Se você está pensando em comprar o curso Método Trader Milionário, eu sugiro que você fique até o final desse vídeo porque nesse vídeo eu tenho informações muito importantes para te passar sobre esse curso e eu vou te falar se vale ou não a pena comprar em 2022. Então, fica por favor comigo até o final. Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. Então, como você já viu na introdução do vídeo, vou te falar sobre o curso Método Trader Milionário. Então, sem mais delongas, agora eu vou para a tela do meu computador, dentro do site oficial do curso Método Trader Milionário para te falar se está valendo a pena e também vou fazer algumas informações, vou te trazer no caso algumas informações muito importantes que vão te ajudar muito. Então, vem comigo, porque esse vídeo está muito top, beleza? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial do Método Trader Milionário. Somente existe um site pessoal, tá? É um site oficial que existe do Método Trader Milionário. Então, tudo que eu te mostrar nesse vídeo aqui, eu vou estar deixando para vocês aqui na descrição o link do site único oficial do Método Trader Milionário, ok? Então, como é que funciona pessoal? Será que realmente vale a pena você comprar este curso? Que é do Jonathan Pacheco, tá? Ele é especialista em trader, nesse mercado, novo mercado de trader. E muitas pessoas estão se perguntando, mas será que realmente vale a pena você comprar esse curso? Então, pessoal, tem várias pessoas tendo muito resultado com o curso do Jonathan Pacheco, transformando R$100,00 em R$1.200,00 em R$2.000,00, tá? Tem muito aluno ganhando muito dinheiro com ele. E já vou te passar um alerta aqui, pessoal. Se você é afobado, você é emocionado assim, não recomendo que você faça o curso. Por quê? Tem muitas pessoas que compram o curso do Jonathan Pacheco e não tem, como é que eu posso falar, não tem paciência para assistir as aulas, o passo a passo detalhado. Pegar um caderno, anotar como é que é, para não errar depois. Muita gente vai lá, investe R$1.000,00, por exemplo, de vez e perde o dinheiro. Não, pessoal, não é assim que funciona. O próprio Jonathan indica que se você acessar aqui o site oficial do Método Treino Milionário, para você começar com R$10,00, R$20,00, R$30,00 por dia, nem isso, até menos, para você começar a aprender, ver como é que funciona, transformando aos poucos o seu lucro. Por exemplo, você investe R$20,00, você faz R$50,00, você pega aqueles R$50,00 que você ganhou, investe de novo, faz R$200,00, ganhou R$200,00, investe de novo, faz R$1.000,00. E é assim que funciona, tá? Então, você tem que ter muita paciência para assistir o curso, anotar no caderno passo a passo, porque eu tenho certeza que quem realmente quer vencer na vida, vai ter paciência, vai ter calma, vai anotar tudo no caderno, bonitinho, para você aprender sem erros. Então, não seja uma pessoa emocionada que você vai se dar muito bem nesse mercado. Porque eu vou ser sincero com vocês, pessoal. Tudo na vida exige paciência e dedicação. Então, se você é uma pessoa dedicada que realmente quer mudar de vida, vale muito a pena você comprar o curso Método Trader Milionário. Estou até bugando minha língua aqui. E olha, tem vários vídeos aqui, pessoal, dentro do site oficial de pessoas, de alunos que compraram o curso e estão ganhando muito dinheiro. Deixa eu rodar, por exemplo, esse primeiro vídeo aqui para vocês. Olha só, galera, que legal. Presta muita atenção nesse vídeo, olha só. Fala, galera do Trader Milionário. Meu nome é João Ariosto. E eu estudo sobre trade há bastante tempo, cerca de dois anos. Eu tenho investimentos na Bolsa, mas eu tinha medo de fazer trade. Aprendi um pouco sobre opções binárias há pouco mais de dois meses. E eu conheci o método do Trader Milionário há mais ou menos um mês. Eu acompanhei o Shark, o Sharkão, que eu tenho no Instagram, eu acompanhei ele e eu tinha um pouco de medo, porque os resultados são incríveis e é muito difícil ter resultados assim. Porém, eu confiei e eu comprei o Método Trader Milionário há três semanas atrás. Na primeira semana eu comecei investindo, eu tinha uma banca de cinco mil reais, eu tive um lucro de mil reais na primeira semana. Na segunda semana meu lucro já foi de dois mil e trezentos. E nessa última semana que acabou agora, meu lucro foi de cinco mil e pouco. Eu já fiz um saque, já fiz dois saques, um saque de mil e quinhentos, um saque de cinco mil. Agora, o de mil e quinhentos acabaram na conta e o de cinco mil está processando, eu fiz ontem. E eu gostaria de agradecer a galera do Trader Milionário por dar essa oportunidade para a gente, de estar aí aprendendo junto com vocês e acompanhando vocês nos tradings. E sucesso para nós, sucesso para todo mundo. Olha que legal galera, o João aqui é aluno do Método Trader Milionário, ganhando bastante dinheiro, já fez um saque de quase dez mil reais aqui, graças ao curso do Charcão, né? O Jonathan Pacheco. Então se você tem paciência, você é dedicado, vale muito a pena você comprar. Inclusive pessoal, olha só, tem vários bônus aqui junto com o curso, tá? Ó, tem um bônus especial junto que é uma mentoria, tá? Ó, uma mentoria junto aqui no curso você ganha. Várias aulas bem legais para você aprender o passo a passo. Você tem também pessoal, olha só que legal. Sete dias de garantia do produto. Então se em sete dias você não gostar mais do produto, quer o seu dinheiro de volta, não se sentiu legal, pede o dinheiro de volta e tá de boa, tá? E olha que legal galera, agora eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, tá? Hoje é dia 2 de maio de 2022. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês, porque o curso Método Treino Milionário, ele tá com 90% de desconto. Olha o desconto galera, tá? 90% de desconto. O curso já custava pessoal, quase 3 mil reais, tá? Era 2 mil, aqui ó tá, 2.694 reais. Era o valor do curso, tá? E agora tá por bem menos do que isso, tá? 12 vezes de 39,86. Esse valor aqui galera, tá? É o valor do curso. E tava quase 3 mil reais, então olha o desconto que tem agora. 300 e pouquinho, tá? O valor do curso. Então eu vou deixar pra vocês pessoal, tá? Aqui na descrição do meu vídeo, o link da promoção de 90% de desconto do curso Método Treino Milionário. Comprando pelo link da descrição ou pelo link que eu vou deixar nos comentários aqui abaixo, você consegue esse mega desconto pra tá fazendo o curso, tá bom? Então, muito top pessoal, recomendo demais o método do curso Trader Milionário. Pra você que quer aprender a começar a ganhar dinheiro neste mercado de trader, muito top. Muitas pessoas ganhando muito dinheiro nesse mercado. Então se você tem paciência, você quer vencer na vida, você é dedicado, você vai conseguir sim, ter ótimos resultados. Então, esse aqui é o vídeo. Minha sincera opinião, se vale ou não a pena comprar, eu particularmente recomendo demais, vale muito a pena, ok? Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, espero muito que eu tenha te ajudado e até a próxima. Valeu e tamo junto! Valeu e tamo junto!